Modelo digital de terreno ou modelo digital de elevação no ArcGIS Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, Adenilson Giovannini por aqui Então vamos lá Porém, antes disso, deixe-me ter convidado para conhecer o curso de ArcGIS O curso de ArcGIS é um curso online com o qual você vai dominar o ArcGIS em apenas 30 dias Aprendendo, entre outras coisas, a fazer isso, um modelo digital de elevação E a utilizar o ArcGIS profissionalmente Eu vou colocar o link para você conhecer do curso na descrição desse vídeo E também aqui do lado Mas então vamos lá Vamos pegar e vamos construir esse modelo digital de elevação O modelo digital do terreno, né? E como que você faz isso? Você pega e obtém uma imagem, um arquivo raster Como esse aqui, por exemplo Que eu vou mudar um junto Opa, ele está no outro Datafone aqui Como esse modelo que está aqui embaixo Esse modelo aqui Ou você pega a partir de dados No caso aqui é um modelo SRPM Um modelo, melhor dizendo, de elevação de terreno Que eu criei a partir de um TIN Tem uma outra aula aqui no meu canal Onde eu ensino a fazer isso A criar TIN, a criar curva de nível Várias coisas legais no ArcGIS Tem muitas aulas legais de geotecnologias Eu aconselho que você veja elas Então vamos lá Sem mais milongas, né? Vamos criar aqui Eu tenho essa massa de dados aqui Que eu puxo a partir de um arquivo nativo De uma inspeção total E eu vou vir daqui E simplesmente digitar aqui TIN Dado um ENTER E ele vai vir essa opção aqui CREATE TIN Então a partir dessa massa de dados Que você tem altimetria Eu vou pegar e vou criar esse TIN Primeiramente, pasta de saída Vamos colocar aqui TIN Final Esses outros eu criei em outras aulas que eu fiz E para o curso de ArcGIS Então vamos lá Vou inserir os dados Opa Aqui é o sistema de coordenadas de saída Como que eu aqui no caso Utilizo dados de estações totais Eles estão em coordenadas locais Eu não vou definir nenhum sistema de coordenadas Vou simplesmente pegar os dados e fazer para cá Então os dados estão aqui Eu vou dar um OK E ele dá CREATE TIN Esse modelo digital do terreno Ou modelo digital de elevação Veja que legal que ficou o TIN E se você gostou dessa aula Não se esqueça de dar o seu joinha De dizer gostei, não gostei E de se inscrever no canal Pois eu estou em um projeto No qual estou fazendo 365 vídeos Em 365 dias E também não se esqueça de conhecer Do curso da ArcGIS Que é um curso online No qual Que é um curso online Com o qual você dominar Da ArcGIS Em apenas 30 dias Muito obrigado pela sua atenção E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo